A defesa Vira a bola Olha a bola Olha a bola Vira a bola Vira a bola Vale a bola eni 面 27 Aprecião Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. 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 Boa noite. 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 Trenho de uma hora ou de um parque. Conseguimos, temos que ir por umas colas de 4 ou 5 salões da nossa zona. É alta. É bem alta porque é nossa. Nós temos dois jogadores. A vossa equipa é bem alta. É bem alta. Isso. É bem alta. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 1. Vamos lá, vamos lá. 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 Égua. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Obrigado. Eu ponho o desfoque. O evento desportivo está fora disto. Não, não, o evento desportivo está fora disto. Eventos desportivos estão fora disto. Boa, Miguel. Boa. Está bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Aplausos Miguel, lança devagar Lança devagar Aplausos Iba, luta Iba, luta Iba, luta Iba, luta Feliz amor Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos